Fala galera beleza? estou aqui em Santorini que é uma das ilhas mais famosas da Grécia e olha só esse visual já já vai ser o pôr do sol que é dito ser um dos pôres do sol mais bonitos do mundo então se você quiser acompanhar isso comigo fica até o fim do vídeo mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal deixar o joinha e vamos lá conhecer Santorini Vixe, olha o barquinho de bora! Olha o barquinho de bora! Putz! De boa na verdade porque nem era aquele barco e eu nem vim aqui pra pegar um barco. Olha quem chegou! E pronto a primeira praia que a gente vai visitar hoje é a praia de Perissa então vamos lá primeira praia de Santorini e uma coisa que eu percebi hoje de manhã que eu fui fazer café daí peguei a água da torneira botei fervi café e daí o café tava meio salgado e daí a Maria já tinha percebido isso também que a água da torneira era meio salgada pra tomar banho essa espadada toda é porque aqui não tem muita fonte de água então eles desalinizam a água mas mesmo assim ainda vem com salzinho então beleza partiu Perissa! E essa praia aqui é de pedrinhas porque ela é resultado de uma erupção vulcânica na verdade Santorini é o que resta de uma erupção vulcânica dá pra ver porque a ilha tem um formato meio circular os arquipélagos aqui e no meio ali fica o vulcão então a gente está meio que na cratera do vulcão por isso que as praias daqui são meio diferentes tem essa de pedra preta tem uma praia vermelha e tal e daí com essa erupção também surgiram esses penhascos aqui gigantescos que estão por toda a ilha o que é meio ruim porque pra você se movimentar por aqui é meio difícil de fazer andando ou você aluga um carro ou você pega um ônibus público que tem aqui passando por toda a ilha e essa praia aqui aparentemente pelo que eu li ela é a praia melhor pra ficar mais badalada a área de Perissa porque nas outras praias não dá muito pra tomar banho essa daqui é a boa né aqui dá pra tomar banho só que em questão de praia se comparar com as outras praias da a Grécia que eu fui aqui é bem fraco mesmo pré de areia preta pra começar o que você acha sobre a praia? mas beleza depois eu mostro pra vocês a praia vermelha e o vulcão além disso vai ter o pôr do sol mas enquanto isso tudo não acontece vamos lá dar um tibum nessa água beleza essa foi a praia de perissa finalmente saiu sol de boa aqui a praia água não é tão gelada assim hoje vamos provar esse pastizio que é alguma coisa com espaguete vamos lá ver e é o que eu falei que a gente tá meio que numa cratera do vulcão aqui era o vulcão e aqui agora tá tomado pelo mar e tem essa parte aqui que é o centro do vulcão e dá pra você fazer um tour pra lá de barco a praia negra que a gente foi aqui em Perissa e o pôr do solzão famoso é aqui em olha só que isso a gente vai amanhã hoje a gente vai ver um pôr do sol do viewpoint que tem bem por aqui que parece que é irado também e a capital Fira é aqui e daí que esse é o pastizio macarrão carne moída tem uma paradinha de batata aqui em cima e aqui a famosa salada grega isso é muito bom queijo feta muito muito bom bucho cheio e olha que eu tô achando aqui mais barato do que isso viu e eu imaginaria que em Santorini por ser um dos lugares mais turísticos que tem aqui na Grécia seria mais caro só que hospedagem beleza um pouquinho mais caro tá dando 5 euros mais caro pra cada só que a alimentação aqui parece mais barato isso a gente mede pela preço da salada grega lá em Ius era tipo 8 aqui a gente acabou de comer salada grega por R$6,50 agora vamos lá pegar o busão pra Fira chegamos a Fira que é tipo a capital aqui de Santorini e daí que tem dois viewpoints aparentemente aqui que são massa vamos lá andando deve dar uns 20 30 minutos até eles então partiu e ali ó nessa ilha aqui no meio que é o meio do vulcão que era antigamente a gente está nos arredores dele né dá pra ver que faz tipo um círculo só que ele acaba e volta aqui desse lado e bem ali dá pra ver os barquinhos que fazem o tour diário para o vulcão dá pra ir na cratera lá e tal movimentado aqui viu Santorini cheio de restaurante um monte de coisa rolando Santorini não é conhecido por ter muita balada aqui igual Ius e Mykonos mas se tiver com certeza aqui nesse concentrinho que é lotado e tá bem vivo aqui ó E aí 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 Tem esse caminhozinho aqui do lado do Tenhasco Acho que é uma caminhada que vale a pena, porque a imagem que você tem aqui é iradíssima Então imagina que a gente vai fazer isso amanhã, daqui uns 10 quilômetros andando até lá que dá umas 3 horas ou alguma coisa se você ficar parando pra fazer imagens E olha que lugar irado, então acho que tá valendo, tá valendo muito a pena fazer essa caminhadinha Veio que esse caminho é cheio de barzinho, cheio de pousada e tal, então se você cansar no caminho é só parar, tomar uma cervejinha, recargar as baterias e continua nessas 3 horas mais ou menos aí de caminhada, que certeza vamos fazer amanhã, porque é muito irado, muito irado à vista Música Música Estamos já chegando ali no viewpoint que a gente definiu pra hoje e caralho galera, isso daqui é muito irado A vista que você tem fazendo essa caminhada, olha só aí ó, que doideira, muito 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 irado Olha isso que irado, que irado Música 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 Amém. É isso aí galera, esse foi um dos famosos pôres do sol de Santorini, então amanhã a gente vai fazer a caminhada, amanhã a gente vai pra praia também e vai ter o pôr-do-sol famosão que é lá de Oia. Então não esquece de se inscrever no canal, deixa o joinha e a gente se vê amanhã, beleza? Amém.